Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a Oliso Leve & Solto, que é uma máscara da Lula que eu sempre quis testar e hoje eu posso trazer resenha aqui pra vocês. A minha tá toda defeituosa assim, porque ela veio pela Amazon, eu comprei na promoção da Amazon, ela tinha um durex aqui, quando eu tirei saiu toda a imagenzinha da embalagem, ela ficou toda feinha, só que ela tá toda cheia aqui, como vocês podem ver, é uma máscara que eu tô começando a utilizar agora. Agora, ela veio pra substituir essas outras duas máscaras aqui que eu tava utilizando como máscara de manutenção, tanto a umectação de oliva, que já tá acabando, olha só, e também a camomila, que eu acho que dá pra aplicar só mais uma vez, que eram máscaras que eu tava utilizando diariamente, e pela proposta da Liso Leve & Solto, que é de ser um tratamento condicionante, eu comprei ela pra testar e pra substituir essas duas máscaras que eu utilizo no meu dia a dia, tá bom? Então, a Liso Leve & Solto é uma máscara que é daquela linha, né, Liso Leve & Solto, que tem o shampoo, a máscara e o spray. Eu já trouxe aqui o spray pra vocês na resenha de melhores livens que eu tava utilizando no momento, é um spray muito bom e que compensa muito testar. O cheiro dessa máscara é idêntico ao do spray, eu já vi muitas pessoas falando que essa máscara fede, então se a sua tá fedendo, é porque ela tá com algum defeito, tá bom? A gente não pode esquecer disso. Então, é uma máscara muito cheirosa, eu tenho gostado muito do cheiro dela, porque é o mesmo cheiro do spray e o spray tem um cheiro de perfume maravilhoso, tá bom, gente? É uma máscara puramente hidratante, tá? E ela tem um diferencial que, assim, me encantou, porque a proposta dessa máscara é justamente ser uma máscara antifreeze. Não acho que ela seja a perfeita máscara antifreeze, mas realmente ela cumpre esse papel e ela é destinada para cabelos lisos, naturais e alisados ou anabib. Isso é interessante falar, porque essa máscara, ela pode ser utilizada por qualquer tipo de cabelo, é uma máscara de hidratação normal, inclusive eu acho ela mais hidratante do que a Meu Cacho Minha Vida. Então, assim, se você tá na dúvida, comprou a Meu Cacho Minha Vida para fazer uma hidratação ou a Lise Levin Solto, gente, vai de Lise Levin Solto, tá bom? Ela consegue ser mais hidratante, mais potente do que a Meu Cacho Minha Vida, apesar da Meu Cacho Minha Vida ser destinada para cabelos cacheados, tá? E uma coisa que eu gosto muito dessa máscara também da Lise Levin Solto é justamente o fato dela ter uma proposta de ser um pouquinho ácida, sabe? Ela tem um selamento de cutícula muito interessante, uma máscara que controla bem a porosidade capilar. Ela tem aqui na composição, vamos dar uma lida aqui sobre o que a máscara promete. Ela fala que é uma máscara condicionante de uso diário, tá bom? Então, ela é um condicionador mesmo para loletes e lolitos de cabelos lisos, naturais, alisados ou anabib. Mas assim, gente, qualquer cabelo pode utilizar e ela é muito boa, né? Então, ela fala que é para cabelos leves, hidratados, livres de frizz e com efeito liso, né? Por mais tempo. E você precisa saber que tem uma fórmula natural que o uso contínuo faz com que o cabelo fique mais liso. Então, ela promete que tem manteiga de karité, linhaça e hidrolato de lavanda. Gente, essa máscara é incrível. Assim, eu tenho gostado muito de utilizar ela. Comecei a testar ela recentemente. Ela promove um condicionamento perfeito. Se eu souber se ela era tão boa, tinha adestado ela antes, tá? Então, é uma das máscaras hidratantes melhores que eu já tecei para manutenção do cabelo. Eu achei super compensa, super cheirosa. Hidratante, embelezadora. Ela não vai promover um tratamento profundo no sentido, ah, meu cabelo está detonado. Essa é a máscara que eu vou utilizar. Não. É uma máscara de uso diário para que o seu cabelo continuar bonito. Ela é bem molenguinha. Ela não cai muito do pote, ó, quando vira. Mas ela tem uma textura um pouquinho molenguinha. Então, ela é bem condicionante mesmo. E aí, como vocês podem ver pela textura, olha, para vocês verem. Ela tem um pouquinho de óleo na composição. Ela brilha um pouquinho. Mas ela tem essa pegada um pouquinho mais hidratante mesmo. Tá vendo? Mas, gente, sério. Vocês não têm noção. Vou até cheirar aqui. O cheiro é o mesmo cheiro do spray. Então, aquela coisa. Se a sua não tem esse cheiro, pede para a Lula trocar. Porque, com certeza, tem algum problema de lote. Infelizmente, a minha está toda machucadinha, sim. Mas, assim, estou apaixonado por essa máscara. É uma hidratação perfeita. Se você já testou, deixe aqui nos comentários as impressões que vocês tiveram, tá bom? E, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente está trazendo resenha. Olha, para vocês verem. Trouxe resenha da umectação de oliva, da de camomila e da liso levante solto. Tudo em sequência, tá bom? Então, tem todas as resenhas aqui no canal. Tem resenha também do shampoo, da linha Lisos e do acondicionador nutritivo. Tem muita resenha de produtos da Lula. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aí no canal e de acompanhar os vídeos que a gente está postando por aqui, tá bom? Então, é isso. E até o próximo vídeo.